E aí galera, aqui é o Cucujol mais uma vez e bem vindo ao Tudo Xbox Análise, agora sim, como eu tinha prometido, novas coisas no canal e agora a gente vai começar a partir deste mês o análise dos jogos da Gold, da Live Gold, isso mesmo, os jogos que entraram na Live Gold. E pra começar, de cara, o primeiro vai ser Sunset Overdrive, então, vambora pro jogo aí. Bom, como vocês podem ver, eu já comecei o jogo meio barra, no meio do Fusway, por quê? Porque eu já terminei o jogo, só tem algumas missãozinhas pra me fazer aí, eu já zerei ele da outra vez, quando o jogo foi lançado, eu já tinha o jogo. Eu voltei a baixar ele só por causa dessa parte da Live Gold, então, eu vou jogando aqui um pouquinho, vou explicando sobre o jogo. O jogo é meio um ataque de zumbis, né, que na verdade é um refrigerante, que fica uma fórmula nova de refrigerante aí, que o pessoal tomou e acabou virando zumbis, monstros aí, meio estranho. E você acabou tendo superpoderes meio maluco aí, né, com grandes pulos, surf em qualquer lugar de cantinho, os fios. E o jogo tem um sistema de comédia muito legal, muito parecido com o sistema de jogabilidade do Jet Grit Rádio, que lembra aí do antigo Dream Quest aí. Se lembra muito ele, tá? Então, o jogo aí tem uma história aí bem bacana, divertida, muito legal. Pra história aí, eu estaria dando 9,5 aí. A jogabilidade sensacional, fluidez muito boa mesmo. Também daqui, vou dar 9,5. E não tem sistema multiplayer, tá? Não sei se adicionar agora, não cheguei a procurar ver, mas não tinha multiplayer, tá? É solo, só brincar, fazer as missão, fase. Mas é um jogo realmente que vale muito a pena, divertido. E eu gostei pra caramba do jogo. Terminei ele. Não fiz 100% porque, como vocês sabem, meu tempo é escasso aí. E eu trabalho, então não dá tempo de ficar fazendo 100% dos jogos. E eu tento fazer o máximo que dá dos jogos, quando eu gosto dele. Mas aí, se você gostou aí, se você baixou aqui na Live Gold aí, deixa os seus comentários abaixo da descrição. O que você achou do jogo aí? O jogo é bacana? Gostou dele? Qual a nota que você dá pro jogo aí? Beleza? Aqui é o Corujão dando aquele... Tchau, fui! Fui! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Obrigado. 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 Obrigado.